Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Olha, comecei a gravar tarde hoje, hein? Fechamento de área no ar, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Pai Peter, entra no Telegram, depois da vieta a gente começa a gravar o fechamento de área. Bora lá então, mini índice na tela, olha que bacana, hein? Durante o vídeo de hoje, acho que foi durante o vídeo da IRB, que eu gravei aí agora de tarde, tá no primeiro comentário, inclusive junto com os outros vídeos de hoje. Eu comentei sobre uma possível busca do nosso mini índice, aqui no 113.686, quem acompanha o canal com mais afinco aí deve ter visto, tá bom? E olha lá, fechamos acima dele. Que semana, hein? Tá ficando boa essa semana aqui, hein? Positivando a semana, né? Ó, 0,81%, hoje positiva a semana, como esperado, tá? Acho que eu mencionei isso daqui, lá no fechamento da terça-feira, que era esperado uma quarta e uma quinta de alta. Esperamos que sexta-feira, pelo menos, mantenha, tá bom? Mas está tudo caminhando para o que a gente esperava mesmo, tudo que estica, corrige, e o nosso mini índice dá sinais de vida, tá? E o dólar, 0,75% de queda, movimento inverso, tá bom? 168 bi de volume, 5193 ali como região de resistência, e nós temos aqui um padrãozinho de reversão, mas que por enquanto azedou um pouco aí, vamos ver amanhã, né? Todo mundo de olho no fechamento semanal amanhã em live, hein? Não esqueça, tá? O IBR3 volta para o 0 a 0, hein? Chato, hein? Porque, olha, ele escutou 0,82, ficou dançando ali no 0,81, tá bom? E aí, 31,84 milhões de volume. Nossa querida OE deixa um gráfico semanal ainda levemente em alta, né? Acho que era 1,27%, é isso mesmo, tá bom? E aí, atenção aí, perceberam que eu esperei aparecer o percentual, né? Mas tudo bem. O IBR3, 0%, 0,10 aqui. Claro que poderia ter acompanhado o Ibosta para uma alta, mas por enquanto tá bom, tá? Pelo menos não caiu, chegou a negativar durante o dia, claro, né? No gráfico de 5 a gente vê que foi aqui no começo do pregão, né? Aí ficou oscilando em 7,980, 7,980, ficou animado lá no 0,82, mas voltou. Tá? Cash 3, 2,97%. Gráfico semanal desenhando um martelinho, hein? Se fechar no 0 a 0 amanhã tá bom. Na semana carrega 5,58% de alta, atrás aqui do meu avatar. 2,97% de alta no dia de hoje. Cumprimento de RTB chegando, começando, hein? A romper essa RTBzinha. Atenção aí, galera, da Cash 3, hein? Pra quem comprou na baixa, maravilha. E ainda dá tempo. Claro que não é uma recomendação. Eu passo os bisus mais quentes lá na área de membros, mas pra bom entendedor, nunca uma recomendação, tá? Menos de 1 real por dia, menos de 20 reais por mês. Botão seja membro abaixo do vídeo. Hoje nós tivemos 3 vídeos de membros, né? Contando com a carteira, claro. E um postzinho ali anunciando o que eu fiz na carteira pública antes de fazer. Então, de olho em Cash 3, 2,97% de alta. Me acompanho mais de perto lá na área de membros. Ah, vale lembrar. Mas daqui a pouco eu falo, tá? Enfim, Cash 3 bem interessante. RB, 1,71% de alta. Um papo da eleição do conselho lá. Andou, voltou e aí foi de novo. Bateu 3,04, hein? Jogou a bater ali 3,75% de alta. Volta pra 1,71% apenas. 53,51 milhões de volume. Padrão de reversão se formando no gráfico semanal da IRB, tá bom? De olho em IRB. Dito que tá indo aí, capaz que IRB anime busque 8,25 antes da Oi buscar 2 reais. Mas enfim, IRB aí 1,71% no dia de alta geral da bolsa, tá? Olha lá. Até TASA 4 foi. Pra quem acompanha o canal vai lembrar, né? Uns dias atrás eu falei sobre a comprinha aqui da TASA 4 nesse patamar de repique. Afinal, já tinha dançado muito lá no 21,70. E aí eu imaginei que aqui ele fosse apenas parar nessa região aqui de suporte, que antes era resistência, tá? Agora engatou mais alto. Quem fez a fézinha aí? 8% de alta. Mas o ideal era ter comprado lá no 21,70 e mantido, tá? Agora de olho lá no 26,80. Olha, se continuar animado desse jeito. TASA 4 vem forte ali pro 26,80. Atenção aí, galera. Tá Taurus, tá? Cogna 4,33% de alta. Gráfico semanal 2,36%. Nós temos aqui fundos meio que paralelos, tá? E nós temos aqui uma LTBzinha aqui a ser rompida. 2,95 é logo ali. E nós temos uma região de resistência muito bem definida por lá, tá bom? Claro que até lá nós temos um percentual de alta bacaníssimo aqui de 35%, que vai te ajudar se você comprar agora e você não tiver posição nenhuma. ou se você trabalhar numa posição de olho incógnio. 4,33% de alta é bacana pro dia de hoje. E como eu já falei, positivou a semana aí pra 2,36%. Infelizmente, Gafis não acompanhou tão bem. 1,9% de alta, 5,10 milhões de volume. O gráfico semanal fica no 0x0, felizmente. Mas foi só 1,9% aí de alta. Poderia ter sido um pouquinho melhor, tá bom? Poderia ter, sei lá, subido 6%, por exemplo. Tá, Gafis ainda lá no fundo do poço. Ainda vale a pena prestar atenção? Ainda vale a pena prestar atenção, tá bom? Mas Gafis, igual Cogna, extremamente barata ainda, tá? JHSF, 4,10% de alta. Essa aqui não tá parando, hein? 16,01% de alta só nessa semana. Tá aí fechou aonde? Brigando lá no nosso querido 5,57%. Região de resistência, que é a região de suporte agora. Rompeu e voltou como suporte. Atenção para a JHSF, atenção para o rompimento da LTB. Atenção para este ativo, que faz parte lá da carteira pública. E eu também comento bastante sobre lá na área de membros, tá bom? Não bobeia. Claro que ficou mais caro. Olha que bacana, né? Era a região óbvia de suporte, um pouquinho acima do 4,30% aqui atrás. Tá bom? Mas agora o que você esperou, ficou mais caro. Voltamos de novo para o 5,57%. Atenção, galera, da JHSF, tá bom? Via 3, 2,71%. Olha lá. Já são três dias de alta aí para a Via, que deixa uma semana com 6,23% de alta. 166 milhões de volume. 3,82% é logo ali como região de resistência. Topos e fundos descendentes ainda. Mas Via dá uma animada. Na semana, quanto que ficou? Falei, já esqueci. 6,23%, né? Quando a gente olha uma Amer 3, subiu 0,90% apenas no dia de hoje. E aí ficou 1% de queda na semana, tá bom? Ou seja, Via tá bem melhor. E aí é esperar um repique lá no 3,82% e ver se ele sustenta um rompimento aqui dessa região, que era um suporte. Nem deveria ter sido rompido, para falar a verdade. Tudo isso daqui pode ser só uma violinada aí, um pouquinho mais de médio prazo ali, para a galera mais imediatista, tá? Magalu, 7,99% de alta. Ué, cadê a galera do Quem Lacra Não Lucra? Pois é, fiz um vídeo sobre essa fake news, essa desinformação. Eu comentei no Bom Dia Notícias e eu fiz um vídeo lá no meu outro canal, para a gente comentar. O Magalu está caindo por comentários socialistas. Fiz um vídeo lá e fiz um react, basicamente. Vale a pena assistir, ficou bem bacana o vídeo, tá? Um formatinho aí. Estou experimentando formatos novos e fazendo coisas que eu quero fazer ali no outro canal, me dando a liberdade. Dá uma olhada lá, vale a pena, tá? 7,99% de alta, dá uma ajudada forte na semana. A semana fica 2,64% de queda apenas. E aí, obviamente, o que a gente tira disso? Até esqueci de mencionar lá no vídeo, tá? Nós temos uma mídia nojenta, para falar a verdade, e isso é certo, claro, né? Pega assuntos em alta ou acontecimentos grandiosos para comentar, mas em vez de comentar de maneira imparcial e realista, faz um monte de furdúncio aí em cima de informações que, na verdade, é uma desinformação. E aí, atribui a queda da varejista a comentários de socialismo, nada a ver, né? Mas olha lá, 8% de alta, a varejista que mais sobe no dia de hoje. Então, de olho na Magalu. Como eu falei ontem no fechamento diário, Magalu, Via e Amer3 são as novas Magalu, tá? Então, atenção para elas, tá? Cozã, 4,77% de alta, olha lá que pancadinha bacana. Volta acima do 21,38, a semana fica 1,9% de alta. Foi só a subidinha hoje, hein? Fez o repique lá no 21,38 duas vezes, né? Uma zona aqui de grande briga. E aí, agora, subindo ao infinito e além. 135,89 milhões de volume. Um dos ascendentes, hein? Meio que completou aqui a LTAzinha. De olho aqui, numa LTBzinha, mais ou menos ali formado. E agora, esperar o rompimento oficial, tá? De olho em Cozã, bacana, hein? 4,77% aí, tá bacana. De alta aí, pra quem pegou uma Cozã, baita alta, né? Banco do Brasil, 0,93%. Rompimento lá do 33,94. Volta como região de suporte. Atenção para BBAS13, hein? Semaninha 1,11% positiva. Eu já tinha positivado no dia de ontem. Esse repique aqui pode estar em seu fim, pra falar a verdade, né? Nós temos uma LTBzinha aqui a ser rompida, tá? E, de repente, vem mais uma jornada de alta aí para grandes bancos, que aí nós, talvez, enxergaríamos uma jornada de alta para o mercado como um todo, tá bom? De olho aí em BBAS13, BBDC4 também sobe. E lisca forte ali, o 21,34. Bate lá no 21,32 no começo do pregão. Fica com uma alta um pouquinho menor, tá? Um dia de cada um. Um dia de privado, um dia de estatal, tá? Semaninha é alta ainda. BBDC4 lindo, maravilhoso. 0,38% de alta. Semana 2,32, tá bom? Então, bancos sobem hoje. BBDC4 subiu. 2,19. Olha lá, Sambionze. Vamos ver Sambionze. 1,76, tá bom? Então, excelente alta aí para os grandes bancos em geral, tá? PetroRio surpreende, hein? Olha lá, voltou lá para os 25, hein? Com força, hein? Gap de alta e volta lá para os 25 reais, hein? No fim, ele formou aqui fundos e topos ascendentes. Só cuidado com comprinhas agora, nesse patamar dos 25 reais, pra ser sincero. Afterzinho sustenta essa alta. Bacana. Tá bom? Então, de ouro em PetroRio agora. Claro que 8,16% é bastante coisa. Cuidado com comprinhas, mas a semana fica positiva, hein? 0,56%. Surpreendente isso daqui. Para quem arriscou uma fézinha aqui numa compra, nessa regiãozinha do 22,90 que a gente comentou essa semana, se deu bem. Eu mesmo jamais compraria aí, mas parabéns, tá? Eletrobras poderia ter sido melhor. 1,91% mais fecha, pelo menos no after, né? Acima do 34,13. No fechamento oficial, 34,10. Tá? 1,91% de queda. De alta, desculpe. Semaninha positiva, né? 0,21. A Eletrobras ainda esperando aí. Talvez notícias de uma privatização, tá? E aí eu imagino que esteja pra sair agora em abril, na verdade. Tá bom? Nel gridzinha? Eita, nóis. 0,0. E poderia ter feito uma subidinha, mas ficou no 0,0. Ontem ficou no 0,0 também, pessoal minha? Não. Tô falando besteira, né? Ontem, dia 16, ficou 0,85% de queda. Tô comparando com essas erradas aqui. É, tô comprando com o after. Esse after me confunde, tá? Mas enfim, padrão de reversão, LTBzinha ainda. 0,0. Em Nel grid, 0,0 é chato, tá bom? Da BESP, 2,43. Olha lá onde é que a gente foi buscar. Região de resistência lá do 44,65. Passou reto? Não passou reto, né? Bateu lá no 43,93. E seguiu sua jornada ali pro 44,65. Que esticada, hein? A BESP foi embora, hein? Pra quem holdou aí, maravilha. Se você assistiu o vídeo da carteira pública, eu realizei minha SABESP. Vê lá. Troquei por uma ação aí, que se você assistir até o final do fechamento diário, você vai descobrir. Ou vê lá no vídeo da carteira pública, que tá no primeiro comentário, tá? 5,95% de alta aí em SABESP. Realizamos com 13,6% de lucro. E fizemos uma troquinha, que já estamos lucrativos, inclusive. Tá bom? SABESPzinho aí. Cuidado com o repiques agora. Quem holdou. Jornos 44,65. Ou no 45 reais, caso o mercado abra animado amanhã, tá? A Sanepar não sustenta essa mesma alta. 0,45% de alta. Gráfico semanal nós temos 0%. Ou seja, zerou pelo menos o prejuízo. Mas claramente, SABESP bate muito na Sanepar, hein? Pra quem não comprou SABESP na baixa, agora vai ter que aturar a Sanepar. Seguimos com a Sanepar na carteira pública do canal, tá bom? Leve alta pra ela. Pose 3, 0,54%. Andou bem negativo durante o pregão. Isso aqui é after. Vamos pegar um candle antes. Tá 2,38%. Gráfico semanal mantém positivo, né? Afinal fez uma leve alta. 4,75%. Pra quem comprou no fechamento da semana passada, não é uma semana ruim. Tá 19,39 milhões de volume. Nossa pose 3, 0,54% de alta. Tá ok. Tá ok. Poderia estar melhor. Vale 3 que surpreende, né? Olha lá. Mais 3,48% de alta, hein? A gente já teve isso ontem, né? 2,43%. Agora 3,48%. 3,81 bi. Deixando um gráfico semanal com 2,57% de queda apenas. Um toque na LTB aqui no gráfico semanal. Olha que coisa mais linda. E um padrão de reversão. Então atenção aí pra comprinhas em vale. Talvez ela comece a animar novamente e até romper ali o último topinho dela que foi perto do 107, 74, 108, 53. Com as próximas regiões de resistência. De olho nas duas, tá bom? Embraer. 2,87%. Mais um dia de alta. Alta generalizada de mercado. Tá bom? Cuidado aí, ó. 11,53% de alta. Embraer rompe ali o 14,513. Fecha acima. Linda, maravilhosa. Tá bom? Mas agora ficou um pouquinho mais caro pra quem não comprou. Se você gosta da empresa, tá subindo. Dá só cuidado com o curto prazo. Não vai se posicionar e se magoar. Inclusive fica até o final aí. A gente vai chegar ali no final do vídeo. Eu vou explicar uma coisinha que eu fiz hoje lá na carteira pública. Se você não viu o vídeo da carteira pública, assista depois. Passa lá, deixa o like. Mas eu vou explicar aqui também, tá? Mas enfim. Embraer, bela alta aí. Semaninha de alta para Embraer. Gol 4, 0,56. Poderia ter sido melhor. Andou bem negativo durante o pregão. 5,35%. Fecha 0,56 positivo. Um pouquinho mais, na verdade. Andou um pouquinho, não. Andou 5% negativo. Busca 1,20 no after ali de alta, né? 14,49. É isso? É, né? É. Certinho, tá bom? Poderia ter buscado 14,85. Mesmo assim, fica uma semaninha aí de alta. 7,62. De ouro em gol 4. Tá ok. Tá ok. Azul 4 fecha um pouquinho pior, tá vendo? 0,84%. Pra mesma recuperação, não conseguiu passar o 21,44 que tinha fechado acima no dia de ontem. Mas essa aqui também andou bem negativa, hein? 3,22%. Mesmo assim, atenção para amanhã, para as aéreas. Gráfico semanal, 13,09%. Tá excelente as duas aí de recuperação, tá bom? De olho aí nas aéreas. A L3, 0,37. Reagiu no dia de ontem, mas anda bem parecido com as aéreas, inclusive, né? Coincidência, é óbvio, tá bom? Um afterzinho dá uma despencadinha de 4 centavos. E aí a L3 fica 0,37% de alta. No after até negativou, comparando com ontem, tá bom? Deixa eu ver o after de ontem. É, mas o after de ontem estava até pior, né? Deixou lá no 5,37, tá bom? De qualquer maneira, a L3 leve alta. BMGB4, 3,20% de alta. Aleluia, né? Aleluia. 4,69. Seria bacana se buscasse o 3,17 na semana que vem. Ou quem sabe amanhã numa pancada de alta. Tá na LTB ainda no gráfico diário. No semanal tá colocando a perninha pra rompimento. Atenção para BMGB4, hein? Que bela alta, hein? 1,22 milhões. Nós queremos um spike de alta aqui, com certeza. Mas talvez demore um pouco para chegar. Julio em BMGB4. Lojas Renner, 0,44. Aqui no varejo mais nichado ficou um pouco estagnado. 23,34 é logo ali. E nós temos uma semana de alta. Virou pra alta isso daqui? 0,22. Hoje positivou a semana, tá bom? Então Lojas Renner, leve alta. Mas uma leve alta, que pra quem faz trades semanais, positiva a semana, tá? Tem a B3, alta um pouquinho melhor. Amar 3, alta um pouquinho melhor. Soma 3, queda. Tá bom? Arezzo, alta um pouquinho melhor. Guararapes, queda um pouquinho pior, tá bom? Então ficou meio dividido. Tá bom? Lojas Renner pelo menos ficou positivo, tá? B3, repique como imaginávamos, tá? Buscou 11,84. Não foi nem a máxima do dia anterior, que era 11,86. E aí 1,01% de repique. Gráfico semanal ainda assim excelente. 4,08% de alto. E esse 11,90 acabou sendo respeitado. Quem sabe na tocada amanhã. Atenção para a B3. Mas se eu tivesse posicionado nela, como eu sempre falo, eu já estaria protegendo a operação. Eu já estaria procurando ali um stop gain, pelo menos. Ou eu teria colocado no bolso, como eu fiz com o Sabesp, para trabalhar a posição em outros ativos, tá bom? Talvez ativos mais voláteis, que estão bem embaixo. Essas são oportunidades da bolsa. Vou comentar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Banco Inter. Olha lá, 6,36. E quem é membro do canal está dando risada à toa, tá? Buscou lá o 18,25 no after. Dá uma realizada, a galera tem medo, né? Chega o after da quinta, amanhã é sexta-feira de realização, que a galera sempre coloca isso na cabeça. E aí realiza. Quem sabe amanhã não vem mais alta, tá bom? 9,22% de alta. Agora falta um pouquinho menos aí para buscar a máxima da semana passada, que seria o bacana, tá? Bid11, 6,36% de alta. 21,64 é logo ali. Excelente. Para quem é membro e está rindo à toa, passou um sustinho aqui, mas são só poucos dias. Deixa o ativo andar. Bid11 é interessantíssima e alta. Bacana para a gente, tá bom? Bela, bela alta mesmo. LocalWeb, 0,32. Andou meio mal hoje, mas não rompeu o 9,05, hein? Respeitou o gráfico semanal, mantém a alta gigantesca que ela fez? 9,78. Dias melhores amanhã? Será? Inclusive o after vai lá para o 9,40, hein? Excelente, tá bom? 0,32% de alta. LocalWeb poderia ter sido melhor, poderia ter sido uma Bid11. Mas não dá para reclamar muito. Está interessante do mesmo jeito, tá bom? Tips 3, galera. Sustenta o 1,84. Essa aqui andou bem negativa, tá? Chegou a bater 5,32%. Voltar para 0,53, na verdade, deixa a gente até feliz, tá? Nós temos uma máxima ali do dia anterior, que foi o i90. Ele buscou esse i90 na abertura do dia de hoje. Bastante venda no i95. E nós imaginamos um spike de alta em breve aqui nesse ativo, tá? Ó, 13,94% em uma semana. Não seria anormal uma semana de correção ou duas. Às vezes até uma estagnada lateral aí. Mas depois um grande jump aí de alta, um upside bacana. Diorin Tips 3. E esse 1,88, na verdade, é para ficar feliz que ela sustentou o i84 para o dia de hoje, tá? A violinada, que pode ter pego o stop da galera, sem falar. Que é mais ou menos uma região de defesa do preço mesmo, tá bom? Petrobras não teve a mesma sorte da PetroRio. Lá no 31,24 foi a abertura, é isso que eu tô vendo? É isso que eu tô vendo, ó. 31,25, tá bom? Olha que bacana, né? E aí, pancadinha de baixa, né? Petrobras, quem seguiu os conselhos não ganhou na PetroRio, mas evitou queda em Petrobras. 7,63% de queda no semanal, de olho para amanhã, tá bom? E aí, mesmo com a Petrobras despencando, nosso índice sobe, hein? Bacana, tá bom? E aí, talvez impulsionado pela Vale e o resto do mercado. Mas 5,37 bi da Petrobras, com certeza, foi um inimigo aí para alta do nosso IBOV do dia de hoje, tá bom? Cuidado com o Petrobras, 28,82 está chegando ali como região de suporte. Porto Belo, 11,65% de alta. O gráfico semanal fica com 13%. Olha que surpreendida, tá? Olha lá, um ativo que nem fede nem cheira para mim. Falei ontem, inclusive, para vocês pensarem numa pontinha compradora, quem gosta do ativo. Com cautelas, é claro. Mas quem colocou no mínimo um real aqui já está lucrativo, tá? Romp 8,47, gráfico de after deu uma corrigida. Obviamente, teremos correção para amanhã. Toma cuidado aí com o Porto Belo, tá? Não tem muito o que falar. Quem não comprou ficou para trás. Foco no longo prazo e talvez esperar um repique, tá? TS3, 1,59%. Pancadinha de alta, rompendo 13,24. Deixando uma semana bem alegre para quem é acionista de TS3. 4,85%. VIVT3 sobe 1,48 também. Hoje foi um dia bom para as telecoms, tá? De olho aí em TS3, tá? E aí o 3,83 é logo ali. S3 está bem barato, na minha opinião, hein? Aqui busco 19 ali em breve, ó. Longo prazo, 41% de alta. Fica bacana, hein? De olho em TS3 aí, para quem não fez uma fezinha. Ficou mais caro agora. Saiu de perto do 12,63. Mas na minha opinião ainda vale a pena, tá? B3SA3, nós temos 2,21% aí de alta, né? Finalmente uma leve alta. 4,83 na semana. Mas a semana ainda abaixo do 14,42 é decepcionante para B3SA3. Essa é a realidade, tá bom? Então, está numa região de briga. Eu só acredito vendo. Se amanhã romper isso daqui, buscar o 14,42, é de glorificar de pé, tá bom? De olho em B3SA3, vai ficando mais cara. VEG3, 3,5%. Quem acreditou? Quem seguiu aí, mais ou menos, a análise? Óbvio que eu não passo recomendações. Rompimento do 32,98. Maravilha. Volta no repique do after. Quem colocou no bolso e não segurou, tudo bem também. Cada um com sua estratégia, suas realizações aí. Mas o VEGzinho aqui era para segurar, né, galera? Olha lá, o gráfico semanal agora ficou uma pancada. 5,45. Espero que sustente amanhã. Mas rompeu ali o 32,98. A gente precisa dar confirmação aí do dia de amanhã. Vamos ver o que acontece. De repente até vem um repique aqui de acúmulo, né? Ali perto do 32 e 32 e depois volta para alta. De olho em VEGzinho, tá? CVCB3, hein? Olha lá. Chegamos onde eu queria, tá bom? CVCB3, galera. Quem viu lá o vídeo da carteira pública, tá no primeiro comentário. Ou quem é membro e viu o post lá que eu fiz na área de membros, na hora que eu fiz o trade, tá feliz. Por quê? Ó, nós temos CVC com 3,64%. Sabesp, 2,43. Tá bom? E aí, o que acontece? Eu peguei a Sabesp, porque nós estávamos positivos. Inclusive, eu perdi de ganhar lá na Sabesp, porque eu vendi no 43,51 lá na carteira pública, hein? Acho que foi isso. Perdi 1,79% a mais aí da Sabesp. Mas eu peguei esse capital, eu comprei CVC. Vê lá depois, eu explico tudo bonitinho lá na carteira pública, tá? Comprei a 11,46. Ou seja, eu perdi 1,7. Mas eu peguei um ativo que só hoje, hein? Se eu realizar, seria até day trade. Pegou aqui 6,88% de alta. Afterzinho caiu 1 centavo? Não, Afterzinho sobe ainda. Olha que absurdo, né? Afterzinho ainda sobe mais um pouquinho lá pro 12,27, tá bom? Então, 7% de alta, basicamente. Tá? Então, o que que é isso? A gente tem na carteira pública vários ativos agressivos. Tem Via, tem Cogna, tem Oi, tem IRB, né? Até arrisco a dizer que IRB é o mais tranquilo deles, tá? Porque os outros três são bem voláteis. E a gente vai trabalhando posição neles porque eles são voláteis, tá? A gente tinha essa BESP, que é um ativo mais tranquilo. A gente andou negativo, a gente rodou, a gente trabalhou posição. Ficamos hoje 13,6% positivos nele. E aí eu vi uma oportunidade em CVC, que é um ativo mais volátil. Afinal, se CVC volta minimamente lá pro 20 reais... Eu vou até pegar do 11,46 pra falar bem da posição da carteira pública mesmo, tá? Volta lá pro 21 reais, é 83% de alta. Se busca o topo de 2021, é 162%. Se busca 38,61, é 235%, que é a máxima ali de 2020. Então, eu tô entrando num ativo com o dinheiro de um outro ativo que eu realizei no lucro. 13,6% pra pegar mais volatilidade numa retomada econômica. Tá bom? Então, esse é um tradezinho bacana de se fazer, na minha opinião. Você pode não concordar ou não querer fazer. Eu já estou lucrativo em CVC, até de uma maneira surpreendente. Eu queria até... Eu comprei no 11,46 e aí a gente ficou negativo, levemente negativo, tá bom? Eu imagino que os mais ansiosos ficam tensos, tá? Mas até imaginei que corrigiria mais. Mas olha lá, esqueci de ver o gráfico de 15, porque o gráfico de 15 tinha contado toda essa historinha aqui já. A região de resistência anterior, suporte. Bateu no suporte, um pouquinho abaixo da minha entrada e foi embora. Tá bom? É uma pancada de alta. Estamos bem lucrativos. Estaríamos mais se tivéssemos comprado lá na baixa. Mas tudo bem. Coloquei sabésimo no bolso, comprei CVC, tradezinho bacana. Semana que vem tem novo aporte da carteira pública. Às vezes é interessante você fazer essas mudanças na sua carteira. Tá bom? Volatilidade te ajuda a recuperar prejuízos quando você sabe fazer, quando você compra o ativo certo na hora certa. Não importa o ativo e sim a entrada, tá bom? Então, CVC, obviamente, pode devolver tudo amanhã, por exemplo. Ainda está muito cedo para comemorar. Ainda é uma entrada de longo prazo. Expliquei tudo lá na carteira pública, tá bom? Não é especulação. Estamos entrando para carregar CVC por um tempo, tá? Pets 3, 0,73% de alta. Foi pancada hoje, hein? Buscou lá o 17,44, pegou o stop da galera. Até porque, ó... Deixa eu ver. A mínima foi 17,17. A mínima de ontem foi 17,17. Pegou o stop da galera e volta para 0,73% de alta. Pets 3 aí ainda interessante, na minha opinião. Mas perderam a chance de comprar bem mais baratinho aqui abaixo, tá? Home 3, 5,12%. Parece que não quer cair mais mesmo. Afterzinho até joga mais para o alto. Tá bom? Gráfico semanal. Nós temos aqui uma semaninha de 7,49% de alta. Home 3 parece que já considerou um toque lá no 11,61. Beleza? Fechamento de ar vai ficando por aqui. Vejo os outros vídeos no primeiro comentário. Vejo o vídeo da Magaluna no outro canal. Amo vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.